E aí galera, como vocês estão? Aqui é o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E hoje, olha o que a gente tem aqui, o Superman. A skin saiu hoje devido a alguns bugs que teve, a gente demorou um pouco mais a pegar, já que os NPCs que eram pra ter sido liberados, né, junto com as missões, não foram. Então a gente teve que usar das cabines telefônicas pra conseguir liberar o nosso Superman, tá bom? Mas, deu tudo certo, a gente liberou, vindo aqui na aba do Superman, a gente tinha o Clark Kent, né, e foi liberando parte por parte dele. Essa aqui, que é a versão de sombra do Superman, você vai conseguir ao longo das semanas, concluindo tarefas lendárias, eu tô um pouco atrasado, então eu só consegui a asa delta dele primeiro, né, que é ele descendo aqui, voando. Semana agora, capaz que eu já consiga o estandarte, a picareta eu não sei, e a tela de carregamento eu também consigo. Talvez eu demore umas duas semanas pra conseguir liberar ele sombra e também a picareta dele, que tá meio bugada, a capa dele é preta, tá bom? Então, o que a gente tem no momento? A gente tem o Clark Kent, que ao usar seu gesto, ele se transforma no Superman. Beleza? A capa, a asa delta que eu falei pra vocês. Ele também, você pega o planeta diário aqui, aquele, né, aquela globo que tem em cima do planeta diário, você pega. Só que, o que que acontece? Eu achei que quando você utilizasse essa mochila, caso você usasse a transformação, vou até pôr aqui pra mostrar pra vocês, tá aqui, né, eu achei que quando você usasse a transformação, você ficaria com a capa, então faria sentido usar essa mochila. Mas não, você fica um Superman sem capa. Então, eu não vou utilizar isso aqui, eu vou utilizar a capa dele, pra assim que eu transformar, como eu vou fazer aqui, eu fico com a capa, beleza? E eu tinha soltado o vídeo do Batman, do .0, o recompensa das seis revistinhas, e tinha comentado por cima sobre as HQs. A gente vai uma partida agora com o Superman, e eu vou comentar a teoria que eu tenho. Não exatamente uma teoria, porque ela não tá formada, ela não tá completa. Mas, um pouco do que eu acho que é, o motivo do Superman tá aqui dentro do jogo, tá bom? Se vocês leram as HQs, vocês já sabem mais ou menos do que eu tô falando, do acordo entre a Dr. Sloane e o Lex Luthor. Se vocês não sabem, assista essa partida, enquanto eu tô jogando, eu vou explicar tudo pra vocês. Então, vem comigo, vamos ver como tá o nosso Superman dentro do jogo. Eu vou começar assim, assim que eu matar a primeira pessoa, eu me transformo. Bora. Quanto vocês acham que eu vou cair? É lógico que eu vou cair aqui no Abductor. Eu espero a semana inteira, pulo uma semana, fico esperando mais de semana inteira, pra esse aqui voltar. Eu vou cair ali mesmo. Nossa, esse aqui eu peguei o trem mais inútil do mundo. Quero virar uma lata. E não é uma lata, não, é um... Não sei o que pago aí que é esse, não. Ai, meu Deus, 12 segundos, né? Não, para de transformar, obrigado. Só depois que eu matar alguém. Vou nessa casinha aqui. Aí que eu já vou comentar com vocês sobre as HQs. Aí, eu pus essa picareta aqui, eu nem comentei com ela, dela, né? Pus essa picareta aqui porque... É o homem de aço, né? O bicho tem força pra dar e vender. Então eu quis colocar uma... Como se fosse uma arma pesada pra ele carregar. Já ficou legal, hein? Se vocês não gostou... Infelizmente... Aqui. Um materialzinho, quanta gente é sugado. Não sei se tem alguém ali, vai estar uma dose legal ali. Um sniper, mano. Então é que eu pego um sniper. Ah, eu quero sniper laser, né? Mas aí tá na base da OI. Tá meu trem aqui, tá desempenho, tá? Nossa, Clark Kent. Vou transformar assim que eu matar alguém. A gente vira o Superman. Vê se a gente sai bem aqui. Nessa parada. Lá nisso eu fiz uns shorts, vocês viram, né? O pântano do Globo foi todo abduzido. E ele se encontra agora... Aqui dentro da nave, mãe. Deixa eu pegar isso aqui. Pelo menos isso. Pelo amor de Deus. Vem, item bom. Não. Senhor. Senhor. Gente, só veio pump. O dia que eu preciso, não veio nenhuma. O dia que eu comi, moço. De vontade de pegar uma pump, não veio nenhuma. Então, rapidão aqui, conversando com vocês. Vocês leram, HQ? Se vocês não leram, vão ler. Compensa muito. Ontem no vídeo do Batman, depois vocês assistem. Eu só comentei por cima. Porque minha ideia era fazer um resumo, entendeu? Explicando direitinho. Mas é importante fazer esse resumo e explicar direitinho no vídeo do Superman. O que que são as HQs? As HQs são uma fenda que se abre em Gotham City. Do nada. O Gordon tá lá. O Gordon é o chefe de polícia. Que é... O Batman trabalha junto. Que é amigo do Batman. Isso vocês devem conhecer de filmes, HQs. E o Batman vai verificar o que que tá acontecendo nessa fenda que se abriu na cidade. Que emana... Que emana, né? Acho que emana a palavra. Uma energia muito, mas muito grande. Quando ele chega lá... A Arlequina tá... A louquinha da Arlequina tá... Tá na beirada do trem. Quando ela vê que o Batman tá chegando, ela acha que ele vai impedir ela de entrar e... Até aí é mesmo. Ela luta com ele e pula pra dentro da fenda. Alguém... Que no caso tem spoiler. Vocês que lutem. Vou dar spoiler. Você deduz isso depois. No começo você não sabe. Alguém não chute um pontapé nas costas do Batman. E joga ele pra dentro da fenda. No começo... Não tem arma qualquer aqui, né? No começo você fica sem entender quem é. Posteriormente... Você vai entender... Que é o... Exterminador. Skin que já vem pra loja... Papai e tal... A gente conhece. Mas tem gente aqui? Tá farmado aqui, peraí. Queria achar a arma do... Uma arma de energia aqui. Mas agora a gente vai passar aí. Espera aí. O pessoal brigando aqui. Deixa eu ver. A gente mata alguém pra transformar em Superman. Eu quero matar alguém pra transformar em... Será que eu vou acertar um tiro de primeira nele? Acertei as costas de tomar muito dano do que eu não queria. Muito mais do que eu queria. Acho que ninguém tá vendo a gente, não. Nossa, eu tomou um tiro de sniper aqui. Agora eu vou ficar muito, mas muito triste mesmo. Tô usando aqui rapidão, só pra... Então é o seguinte. Vai dar pra gente voar até lá? Acho que vai, hein? O que que acontece? Ele deu essa pesada. Depois você descobre que é o Exterminador, como eu falei. E manda o Batman pra dentro do... Da fenda. Nessa fenda, ele cai dentro do nosso jogo, né? Dentro do Fortnite, do Battle Royale aqui da ilha. E acontece o que acontece com todas as pessoas que entram no look. Ele perde a memória. Tá? Perde a capacidade de falar. Mas o Batman é o Batman. A gente sabe que ele tá vários passos à frente todas as vezes. Vocês vão entender. Ele vê a Selina, que é a mulher gato. A Selina é o nome dela? A gente quer. Mas acho que é. Não tô enganada. Aí... E ele percebe que conhece ela de algum local. Vocês vão entender por que ele percebe isso. Agora que eu vou explicar. Tá bom? Ele percebe que conhece ela. E eles lutam até o final do loop ali. E depois de 22 minutos, de acordo com as HQs, o loop é reiniciado. Então, é a nossa partida, né? Ganhando, perdendo ali. Pá, 22 minutos. O loop é reiniciado. Você perde todas as memórias. Quem morreu, morreu. Quem volta a vida e pronto. Com isso... Porque eu falei que o Batman tá sendo 10 passos à frente. Ele vai ver que alguma coisa tá errada. E começa a deixar recados em sua armadura. Recados esses que permitem que ele entenda mais ou menos o que tá acontecendo. E avise a ele mesmo. Que apesar de não ter memória. Aquilo ali já aconteceu antes. Tá bom? E que ele conhece a mulher gato. Várias e várias vezes após esse loop ter reinici... É... O loop ter recomeçado. Sério, cara? Tá brincando comigo, né? Tá brincando comigo, né? Sério. Tá. Nossa, meu Deus do céu. Descer aqui. Obrigado. Várias e várias vezes, então... Ele tava com essa arma... Ah, era, né? Ele tava tirando. A F boa não tem nenhuma. Nossa, só tem 8 vivos. Várias e várias vezes após esse loop ter reiniciado... Ele e a mulher gato começam a entender um ao outro. Apesar de não poderem falar dentro do loop. Eles começam a se entender através dessas mensagens que eles vão deixando salvas um pro outro. Que fazem um entender cada vez mais do que tem que irem... E do que eles tem que ir atrás cada vez que o loop inicia. Tá bom. Chega num ponto que eles entendem... Resumindo pra ser mais rápido. Chega num ponto que eles entendem e entendem de um jeito. E a mulher gato consegue sair do loop. O Batman continua lá. Nesse ponto da revista... Em vez de prosseguir na história... Se eu não me engano é a terceira ou a quarta revista. Deve ser a terceira. A revista é inteira de dados de pessoas que estão acompanhando o loop. A ordem imaginada. Ou seja, lá o que for. É a ordem imaginada, né? É do jogo... É... O que eu tava falando? A revista inteira é deles acompanhando o desenvolvimento do Batman. E mostrando que ele deve ser segurado o máximo possível dentro desse loop. Tá bom? E nesse momento o inimigo dele é o Snake Eyes. Eles entendem... Lembra que eu falei que ele sabia que sentia... Porque conhecia a mulher gato? Nesse momento é explicado. Por que que isso acontece? O loop apaga memórias, tá? Mas não apaga sentimentos. Mesmo nessa revista que eu tô falando que várias vezes depois de... Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Pra gente dar uma posicionada. Então. Essa revista é a revista inteira. Como eu falei, eles comentando sobre o Batman. Quão longe ele pode chegar. O quanto ele está desenvolvendo. E o quanto tempo eles têm que segurar ele ainda mais dentro do loop. Nesse momento, essa parte de interação e emocional mostra que o loop não consegue apagar. Porque de tanto lutarem um com o outro. E de tanto sua luta ser incrível. Isso pra dar bem. Acertei a estrutura. A luta entre ele e Snake Eyes é tão incrível. Chega um momento em que eles formam uma equipe. Pelo sentimento deles mostrar que eles já se conheciam. Entendeu? O sentimento. Que os dois acabam criando um pelo outro. Tá. Expliquei isso. Após esse momento da HQ. Surge ninguém menos que o Exterminador. Tá. Lembra que eu falei pra vocês. Que depois a gente deduz que ele que empurrou o Batman pra dentro do... Só tem quatro vivos. Tô jogando bem mais recuado aqui pra explicar pra vocês. A gente descobre que ele empurrou o Batman. Aparece várias outras pessoas que tecnicamente teriam saído do loop. Mas ainda estão presos na ilha. Eles não tem memória de fora. Das suas vidas passadas. Mas tem memórias de tudo que passou dentro do loop. Das vezes que morreram. Das vezes que foram revividos. E tudo mais. Tá. Eles tem essa memória. Tem alguém aqui. E eles entram numa jornada pra conseguir voltar pra casa. Nisso eles entram naqueles bunkers secretos que tem no centro da ilha. Que não se abrem pra nada, né. A gente faz da piadinha. É... Acho que tem ninguém aqui não, hein. Espera fechar a safe. Ah, é só eu e outro já. Mas peraí que eu vou contar pra vocês. É só eu e outro, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí, velho. E aí. Vamos lá. Ah, mas você vai morrer. Ai, ai. Tá bom. Ganhamos de boa aqui. Deixa eu continuar rapidão. Não tem problema. Qualquer coisa eu volto o vídeo e vocês continuam vendo a partida repetindo um pouco. Dentro desse momento, eles vão atrás, abrem esses bunkers que mostram que são saídas de emergência que só serão abertos com aproximação de pessoas da OI. Eles conseguem abrir, entram para o subsolo e lá, vou resumir, eles chegam ao ponto zero. No ponto zero, um dos personagens que estão tentando fugir junto com eles tenta voltar para casa achando que o portal só está aberto e é totalmente destruído. Reduzir da pó essa pessoa. Ali eles rumam um jeito e entendem como funciona e começam a abrir portais para as pessoas irem para casa. Nesse momento que eles voltam, que eles conseguem abrir esse portal e entender como as pessoas podem ir para casa, o Exterminador trai eles, usa aquele equipamento que o Jones já usou para abrir fendas, que ele carregava no começo da sexta temporada, que ele usou para pregar várias pessoas como o pessoal do The Walking Dead. Aquela, tipo uma ampulheta na mão. No desenrolar da história, eles conseguem usar esse equipamento depois que o Exterminador usou ele e voltou para Gotham, fugiu e deixou eles para ficar presos dentro do loop, o Batman e a mulher gata. Nessa hora, todos já tinham ido embora. Onde eu quero chegar? Eles organizam tudo e conseguem voltar para Gotham. Beleza. Aí você pensa, acabou o HQ, o Batman saiu do loop. Não. Passa conversando a Doutora Sloane, o Batman que ri, Lex Luthor e o Exterminador. Eles dizem que o Batman conseguiu sair do loop, mas apesar de tudo, a missão foi um sucesso, já que o Exterminador conseguiu plantar uma âncora dentro do ponto zero, fazendo com que ele consiga utilizar o seu poder. Tá bom? Peço também atenção. Uma âncora dentro do ponto zero para que ele possa utilizar o seu poder. Nesse momento, passa a Doutora Sloane na sala, até então ela não tinha sido revelada, dizendo que, o Lex Luthor falando para ela, na verdade, que a parte dele estaria feita e que era a hora dela cumprir o seu acordo. Nesse momento, ela diz que o acordo está sendo cumprido e mostra uma fenda se abrindo sobre o planeta diário, o escritório de jornalismo do Clark Kent e o Superman que a gente acabou de jogar. O que eu deduzo sobre isso? Essa parte se passa no começo dessa temporada, tá? Já que mostra que o Superman já estava aqui na ilha quando os alienígenas atacaram e ele está do lado da Doutora Sloane. O trailer do passe de batalha, eu acho que mostra isso não somente para mostrar todas as skins do passe. Já que, já tem um gostei ali sobre isso, eu não vou entrar a fundo nisso. Mas já foi mostrado que o passe de batalha, algumas skins estão do lado da OE, outras não. Outras são até os invasores, como o caso do Zeke, esqueci o nome dele, acho que é Zeke mesmo. O Superman, quando passa essa HQ, ele já está na ilha, provavelmente perdeu sua memória e já está do lado da Doutora Sloane. O que era a parte dela, então, no acordo? Tirar o Superman da jogada para o Lex Luthor fazer o que ele deseja fazer, que a gente não tem a menor ideia do que é até o exato momento. A gente não sabe o plano dele, mas o plano dele era que a Doutora Sloane tirasse o Superman, que é a maior pedra no sapato dele, tá bom? Isso era o plano do Superman, do Lex Luthor para o Superman. O Batman foi uma carta na jogada, por quê? Se ele ficasse preso dentro do loop, ótimo, ele estaria preso dentro do loop, tiraria outra pedra do sapato do Lex. A ideia era que o Batman ficasse preso tempo suficiente dentro do loop para que ou o Superman fosse atrás dele, tá bom? Ou que ele desvendasse os segredos, isso é até mencionado na HQ. Fala que o Batman cumpriu exatamente seu papel, pois desvendou todos os segredos da ilha. Então, algumas coisas que eu acho que não mostrou na HQ ainda, que somente essa parte deixa claro que o Batman fez mais do que é mostrado nas HQs. Ele desvendou coisas que eles não esperavam, que eles queriam encontrar na ilha, mas não tinham capacidade, então eles utilizaram o Batman. Para mim, o universo DS, sou até fã do cara, o cara é muito bom de teoria, ele usa essa questão, que era para o Batman ficar preso lá tempo suficiente para o Superman ir atrás. Eu até concordo, mas como eles farão essa parte de o Batman ter cumprido exatamente seu papel e desvendado os mistérios da ilha, tem uma questão aí que eu acho que não foi mostrada nas HQs, tá bom? Então, o plano, a gente não tem ideia do plano da OE, a gente não tem ideia do plano do Lex. As partes deles no plano foram essa, a Sloane tirar o Superman da jogada, já que ele ficaria preso no loop sem poder falar, e sem memória. E conseguiram a conexão com o Ponto Zero para utilizar seu poder, que a Doutora Sloane deseja, já que ela perdeu o controle dele desde a temporada 6. Se eu não me estou enganado, vocês me corrigem, mas acho que desde o Fundação ela perdeu o controle sobre isso, tá bom? E vocês? Eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acham sobre isso. Quais os planos da Doutora Sloane, agora que ela tem uma âncora e pode utilizar o poder do Ponto Zero novamente, já que ela tinha perdido seu controle, agora ela tem o poder do Ponto Zero novamente em suas mãos. E o Lex? O Lex com certeza não ficou para trás. E eu quero que vocês me falem mais uma coisa, deixem nos comentários, por favor. Vocês acham que esses alienígenas podem ter alguma coisa a ver com o Brainiac, que é o inimigo do Superman? Vocês acham que ele pode vir para o jogo? Eu quero continuar essa teoria, aprofundar nela, mas vamos ver o que eu consigo fazer, beleza? Eu trago o vídeo para vocês explicando melhor se eu formalizar essa teoria e criar outra coisa. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreve no canal, dá um trabalhão fazer esse vídeo para vocês e me ajuda bastante mesmo, já que eu estou começando. Deixe seu like e comenta aí, vamos conversar. O que vocês acham? E só agora que eu percebi que a gente matou o primeiro cara, eu nem me transformei em Superman e a gente jogou a partida inteira de Clark Kent. Mas foi muito bom conversar com vocês, beleza? Curti bastante a partida. Até o próximo vídeo e falou!